Pessoal, vamos falar sobre a verdade, sobre a reforma tributária, depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar em diversos países com relação a algumas características da sua vida, como segunda cidadania, residências por domicílio, trocar sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos em imóveis e mercado financeiro e por aí vai. Bom, eu vejo que tem muita gente aí analisando, fazendo vídeos sobre a reforma tributária, eu li bastante memes também aparecendo e na realidade eu que estou há muito tempo fora, e o que eu vejo é que tem muita gente que não sabe o que está falando na realidade, tá? Porque o Brasil, pessoal, não é um país com muitos impostos e eu vou dizer por quê. O que o Brasil tem é uma carga tributária em cima do consumo, em cima dos bens que prejudica a economia, prejudica a produtividade e prejudica o entendimento do empreendedor no que ele tem que fazer. Porém, a carga tributária em cima da renda é baixa, a carga tributária em cima do imposto corporativo é baixa para a maioria das empresas, a carga tributária de dividendos é nula, você não precisava pagar imposto em cima de dividendos de empresas no exterior, então você fazia o diferimento e não pagava. Então, o Brasil, de certa forma, até agora que eles começaram a avacalhar tudo, não era um país de todo mal para pagar os seus impostos. Acontece que o Brasil, a economia não se desenvolvia por diversos motivos que, ao meu ver, quando você coloca muita carga tributária em cima dos impostos de consumo, que no Brasil esse é o maior problema, quando vai de 18% até 70%, que seria o IVA, dividido lá em cinco impostos, você coloca isso, você atrasa a economia, você não consegue fazer com que a economia funcione, você coloca dificuldade para que o empreendedor entenda o que está acontecendo, para que as pessoas entendam o que está acontecendo e até o mais pobre acaba pagando mais imposto do que o mais rico. deixar claro aqui que todos os impostos, eu sou contra todos os impostos, imposto é roubo, é uma imposição do governo para tirar o seu dinheiro, sendo que, por exemplo, você não quer pagar certas coisas que o governo impõe que você pague, por exemplo, eu não quero pagar escola pública para filhos dos outros, eu não quero pagar universidade pública para filhos dos outros, mas eu tenho que pagar. Então, eu acho completamente errado, tá? Mas vamos deixar uma coisa bem clara, as pessoas aí não entendem, não estão entendendo o que está acontecendo, por quê? O brasileiro, ele quer fugir do Brasil, quer ir embora do Brasil e vai se meter nos Estados Unidos, vai se meter na Europa, certo? Porque a carga tributária agora no Brasil está ficando alta. Pessoal, a carga tributária na Europa é bizarra, é bizarra. E o pessoal está indo para Portugal, o pessoal está indo para a Itália, o pessoal está indo para o Reino Unido, entendeu? Ah, mas lá retorna mais, os seus impostos retornam no hospital, retornam na saúde pública, na educação pública, na segurança pública, não é mais assim, pessoal. Você paga lá 60% do PIB em impostos e não retorna mais nada. No Brasil está lá em 30%. Os Estados Unidos, a diferença é que você paga lá 40% de imposto sobre a renda, você paga poucos impostos sobre o consumo e o que acontece? A economia gira. E o imposto sobre a renda, quem paga é quem ganha 300 mil dólares por ano, que daí você vai realmente pagar 40%. Se você ganha, o americano médio que ganha 80 mil dólares por ano, não paga imposto, ele vai pagar 4 mil, ele vai pagar o imposto fixo lá de autônomo, vai pagar 4 mil dólares por ano. O cara que ganha 150 mil dólares, que começa a pagar aí 10%, 15%, 200 mil, 20%. Esse pessoal que começa a pagar imposto. Porque lá nos Estados Unidos você tem isenções, você desconta um monte de coisa do imposto. Então você tem um sistema que cobra imposto, mas também te dá várias isenções. Também, quando você chega no imposto de consumo num IVA, você também tem isenções para cesta básica, que é o que estão fazendo no Brasil. Então, no Brasil, o problema maior é o imposto sempre foi. Vocês observam, quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele vai fazer compras. Por quê? Porque no Brasil você não consegue comprar um carro, você não consegue comprar roupa, relógio, qualquer coisa que você vai comprar, tudo é mais caro. Por quê? Porque tem imposto de importação, imposto de bens de indústria, tem imposto de consumo, tem imposto de tudo, certo? Mas é nisso. É no imposto de consumo. O imposto de renda no Brasil é super baixo, é 27,5%. Ele está abaixo de quase todos os países da América Latina. Tirando ali do Paraguai, que é 10%, e tirando aqui do Panamá, que é 25%. Mas pensa, o Panamá, que é um paraíso fiscal, é 25%. No Brasil é 27,5%. Muita gente não paga imposto de renda no Brasil. A questão é que agora eles vão copiar os países da OCDE, da Europa. E isso eu já venho falando há muito tempo. Muito tempo. Que é, o brasileiro está acostumado a pagar pouco imposto de renda e agora vai ter que pagar muito imposto de renda. O brasileiro vai sair agora dos 27,5% e pode escrever o que eu estou falando. Pode escrever que ninguém ainda está falando isso. Vai para 40%, vai para 35%, para 40%. Certo? Porque de alguma forma eles vão ter que arrumar esse IVA deles aí, que vai ficar entre 26,5%, um dos maiores do mundo, ainda vai ficar defasado. Ainda vai ficar defasado, porque se você imagina, de 18% a 60%, 70%, eles conseguirem fazer uma média de 26,5%. Eles vão aumentar imposto de renda para 35%, 40%. Eles vão botar imposto de dividendos, que é um negócio que não tem. Eles vão aumentar o imposto de herança, que nos outros países é maior do que no Brasil, que é 4% a 8%, dependendo do Estado. O imposto de IPTU no Brasil é nulo, é 0,33%, em qualquer país é 1,5%. Eles vão colocar imposto de riqueza, que nos países é 0,5%. É como se fosse um IPTU em toda a sua riqueza, todo ano. No Brasil não tem. Entende que o brasileiro ainda não entende de impostos. O brasileiro não conhece. A questão é que você não tem os impostos e também não tem como você ter as isenções. Em nenhum país relevante na economia, você conseguia ter uma offshore e fazer o diferimento tributário desse jeito, a não ser paraísos fiscais pequenos, como Uruguai, Paraguai, Panamá. Nem no Chile você consegue fazer isso. Nem na Argentina. Então, é uma questão de que não é um governo comunista. É um governo que sempre o OCDE, que nós podemos chamar de socialismo, está pressionando e eles vão aumentar. Isso eu venho falando há muito tempo. E eu acho engraçado que o brasileiro diz, ah, eu vou pegar e vou embora do Brasil, vai se meter em Portugal, vai se meter na Itália, no Reino Unido, no Canadá, na Austrália. E todos esses países têm uma carga tributária altíssima. Todos. A não ser os Estados Unidos que conseguem, em cima do PIB, ter uma carga tributária menor que é do Brasil, em cima do PIB. Certo? Por quê? Porque você desconta tudo. E lá, quem... Assim, o americano médio paga pouco imposto. E o Brasil, o brasileiro médio, também paga pouco imposto. O que ferrava era o imposto de consumo. Que isso sim, agora eles não conseguem arrumar. Você tem um elefante na sala que você não consegue tirar, que é o imposto de consumo. Então, é isso que ferra o Brasil. Estraga a produtividade, estraga tudo no Brasil. É o imposto de consumo e as pessoas não se ligavam nisso. Agora, vai ter imposto financeiro que eles vão botar. O IOF, eles vão aumentar para quando sair dinheiro do Brasil, porque eles não vão deixar você tirar o seu dinheiro do Brasil. Você não pode ter uma conta em dólar. Ah, mas eu tenho conta em dólar no Banco Inter. Não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Você não pode ter conta em dólar no Brasil. Entendeu? Então, pessoal, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está imitando a Europa. Só que não vai dar os serviços de um estado de bem-estar social para você. Você vai continuar com os serviços horrorosos do Brasil. Por quê? Porque esse dinheiro todo vai sumir. Todo esse dinheiro. O que já se arrecadava vai se arrecadar mais e isso tudo vai sumir ou vai ser gastos e gastos e gastos por um governo que vai administrar mal o dinheiro. Ainda que se arrecadasse e fosse como nos Estados Unidos, tivesse um exército que tenha, infraestrutura que tenha, etc, etc, tudo bem. Agora, como é que você pode se esquivar disso? Como é que você pode resolver essa situação? O único jeito é a teoria das bandeiras. Eu vejo agora muita gente dizendo a teoria das bandeiras, teoria das bandeiras. Tem até o que surgiu de canal falando da teoria das bandeiras agora. E você pode ver que, vamos lá, teoriadasbandeiras.com.br. Se você não sabe o que é a teoria das bandeiras, baixa o seu e-book aqui, nome e e-mail direto aqui no site. Coloca o e-mail direitinho para você baixar. Mas, enfim, o que é realmente a teoria das bandeiras? É você ter residências, um pé em cada país, para que você consiga proteger o seu patrimônio, confundir os governos. Você vai dizer, mas eu vou pagar mais impostos. Não, você não vai ir para Portugal, você não vai para a Itália. Você pode ter a cidadania de Portugal e Itália, mas não vai morar lá. Venha ter a sua residência fiscal no Panamá, no Uruguai, no Paraguai, certo? Ou, se você decidir mesmo, vai ter o seu green card. Vá morar nos Estados Unidos. Você tem certeza que você vai pagar menos impostos do que no Brasil, dependendo do que for. Do jeito que está indo as coisas. Eu acho que as pessoas não estão vendo o que é o governo realmente. O que o governo quer do cidadão. Como ele taxa o cidadão. Como ele toma o dinheiro do cidadão. E o Brasil não era esse país que o pessoal acha. E o Brasil está se tornando um país europeu em decadência. É igual, os europeus, eles davam aquele estado de bem-estar social com 50% do seu trabalho, sugando o seu trabalho para dar saúde, que hoje já não é boa, educação, que hoje já não é boa, segurança, que hoje não é boa, e continuam tirando 50%, 60% do seu trabalho. E é o que o Brasil quer fazer. Mas não faz nem de perto isso. Nem de perto. Mas vai chegar. E é isso que você tem que se defender. Você tem que colocar a sua residência fiscal. Dar saída fiscal. Quando chegar alguém, e eu vou dar uma dica para vocês, e falar, vou abrir uma empresa X num paraíso fiscal que é dona da outra empresa X, colocar tudo em cripto, não sei do que. Falar esse tipo de coisa. E falar para você não declarar essas coisas. Você vai correr um grande risco, porque o governo cada vez declara, arrecada mais, e cada vez vai observar você mais. E cada vez vai ter mais poder em cima de você. Caso você fizer qualquer coisa que não seja o que eles querem, você vai sofrer as consequências. Então, faça o correto, dê saída fiscal, se mande do Brasil, vá para um país que te dá as isenções para você morar, e aí se proteja. Aí leva o seu patrimônio e se proteja. Não adianta você botar um monte de dinheiro em Bitcoin, um monte de dinheiro em dólar, e continuar vivendo no Brasil. Por quê? Porque eles vão te arrancar o dinheiro de qualquer forma. Você pode botar um monte de dinheiro em dólar e esse tributo em reais, você vai ter que trazer de volta. É isso que eles querem. É tributar. E o Brasil ainda não tributa. O Brasil tem uma economia totalmente mal organizada em impostos de consumo. E é por isso que o Brasil é ferrado. Agora, eles nem começaram a taxar ainda. Eles vão chegar a 35%, 40% de imposto de renda, imposto de dividendo eles vão meter uns 20%, imposto de corporate, o imposto de empresa, eles vão botar 20%, 30%. E aí sim, aí sim vocês vão ver o que é taxar. Então, quem não tem experiência no exterior, acha que o Brasil já virou um super país que taxa. Ainda não, pessoal. Eles estão no começo. No começo. Europa sim, mas a Europa entrega. Entrega o caramba. Já está em decadência total. Bom, se vocês quiserem que a gente ajude, vocês podem marcar uma consulta comigo, brasileirosemfronteiras.com.br, no nosso site. Baixe o seu e-book, Teoria das Bandeiras. Nós temos o nosso curso de imóveis. siga a gente no Instagram, no X. Siga o canal da minha esposa também, está aqui abaixo, Brasileiras Sem Fronteiras, no YouTube. E siga o nosso canal aí do YouTube também. Passe esse vídeo para outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintos Transcrição e Legendas por Quintos Transcrição e Legendas por Quintos